Rapaziada, isso daqui, ó é o pé do Triga eu vi o amigão Álvaro fazendo um vídeo comendo o Triga eu quero ver que ele é macho aqui, ó se ele comer aqui na minha presença esse aqui eu estou vendo que é o Triga brabo vocês estão vendo também, ó está vendo? Vixe-maria só aqui, ó, pronto, está aqui o homem o que é que tem nos couro, hein? ó, vai eu quero ver aqui, ó eu vou, mas vou apostado oxi tu não estava comendo você ser apostado? eu aposto, mas tu vai apostar quanto? então, no dinheiro Zé é o que? ó aqui eu tenho eu tenho oitenta oitenta e meia em cima de centeio oxi, está apostado, homem mais uma eu vou escolher a fuê para você comer só para ser que eu sou Gilpizê, né? eu vou escolher a fuê para você comer só tem suado, é? só tem barco de boca, é? eu vou escolher a fuê para você comer vou conferir aqui para você ver, ó ó, aqui ó ó, quarenta cinquenta ó, sessenta setenta oitenta noventa cem daqui não, espera aí espera aí escolha a folha pronto pega essa daqui, ó ó essa daqui, eu quero ver você comendo essa daqui aí eu digo que vou fiar o fatanais mesmo escolha outra ah, miserável essa daqui, ó essa daqui, ó é deixa bem claro, viu você que está assistindo esse vídeo passa por um bichote desse pela caridade ó esse daqui, ó bicho é bom, ó tu é doido vai de sumado vai de sumado meu Deus é, rapaziada um negócio eu falo para vocês não faça isso em casa não porque o amigão Alves não faz porque ele tem ciência das consequências, viu tu está doido, macho pia esse bichão é um bode, é doido meu amigo é, meu amigo Alves é, meu amigo Alves vou tirar o chapéu para você só pedi mas sei quanto de eu comprar a minha carne de poico mas faz parte do jogo não, Zé é combinado é combinado é mentira é montagem pela caridade ah ah bicho enfogado do satanais mas é isso aí, rapaziada chama na bota quer usar sal na voz miserável é um monte de dinheiro maravilhoso te abençoe todo Obrigado.